Caruaru Caruaru Flaco Moro Cê também povo Cê cidadão Caruaru Flaco Moro Cê também povo Cê cidadão Caruaru Souza do Acordo Eu vou ter pra brincar o aru É só pegar essa gente, a gente da gente Sinto minha paz, caro aru Eu vou ter pra brincar o aru Você tá bem bom, você ainda não é caro aru Eu vou ter pra brincar o aru Achei 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 Não, não, não incrível Pra brincar Jaí Lur Subtitulado Achei Aruaru, do meu posto de monte Limpi, danxante, força, colestina Ai, garuaru, do meu plenquim Ai, garuaru, do meu plenquim Ainda me lembro, a circunstância da maté Mas, por exemplo, eu creio Que eu posso chamar em mim Com o rio, do meu plenquim Com o caldo de pôr, do meu plenquim Mas, por isso, a bola de pôr Não me dá surpresa Mas, por isso, a bola de pôr Não me dá surpresa Não me dá surpresa O aruaru, do meu posto de monte Limpi, danxante, força, colestina Ai, garuaru, do meu plenquim Ai, garuaru, do meu plenquim Na rua, do meu plenquim Na rua, do meu plenquim Na bola, da porta e da sombra As noites de São João Que a trilha natal e da rima É, garuaru, da sereste das canções Na rua, 10 novembro Indica das trações Aleluia, excelência das canções A rua é que não tem, que fica a nossa tradição